Em São Januário, Rubens Júnior cruzou, o goleiro Arlen não segurou a bola e Amaral fez Vasco 1, Goiás 0. Cruzamento de Paulo Baier, Silvio Luiz saiu mal e Diego tocou para o gol vazio, 1 a 1. Guilherme chutou cruzado e o zagueiro Wilson completou, Vasco na frente de novo. Passe de Guilherme, gol de Leandro Amaral, Vasco 3 a 1. Linda jogada de Wagner Diniz que só não fez o gol porque Allan Kardec tocou de cabeça antes de a bola entrar. Vasco 4, Goiás 1.